Rastapé Rastapé Tira pra lá O Brasil arrastapé Que se dança em Portugal Tira pra cá Tira pra lá O Brasil arrastapé Que se dança em Portugal O Brasil com alegria Portugal tem coração A sanfona e a guitarra Pra fazer um baile bom Vira pra cá Vira pra lá O Brasil arrasta a pé E se dança em Portugal Vira pra cá Vira pra lá O Brasil arrasta a pé E se dança em Portugal E se dança em Portugal